Bom dia, bom dia, bom dia, minha gente. Ai, gente. Minha gente, eu acordei ainda agora, né, minha gente? Deixa eu dizer pra vocês. É hoje, né? Dia 15. E deixa eu contar um negócio pra vocês, minha gente, que faz tempo que é pra eu lembrar, pra eu dizer pra vocês e nunca me lembro. Olha, gente, olha, a gente vai comemorar o meu aniversário e o do meu irmão também, tá certo? Que eu completei ontem dia 14 e ele hoje dia 15, entendeu, minha gente? Toda vez é pra eu estar lembrando, pra eu estar falando pra vocês e eu nunca lembro. Então, a gente vai comemorar os dois aniversários, o meu e o dele, tá certo? Então, hoje é o dele, né? Dia 15. E se Deus quiser, vai dar tudo certo, vai ser tudo na paz e vai dar tudo certo. Minha gente, eu tô dormindo. Olha, eu acordei agora, né, 5 horas da manhã. Aí eu vou lavar minhas mãos, começar a colocar a comida no fogo, né, pra se Deus quiser. Quando for certo, ela tá tudo pronto, né, né, gente? Então, eu vou começar a fazer, eu vou fazer assim, o caldeirão da cidade de arroz, eu vou fazer macarrão. E vou feitar a carne, né? Eu mandei meu irmão partir um peito e meio de frango, dá certo, acho que vai dar certo. Que dá pra saber. O arroz ainda, eu tô na dúvida. Eu não sei se eu faço um quilo e meio de arroz ou faço dois, eu não sei ainda, né, gente? Tem que eu faço aquele caldeirão ali, ó, o mais pequeno de cima. Aí eu vou começar aqui, né, porque eu sei, isso vai dar tempo, que agarrar são 5 horas. E se Deus quiser, a gente vai estar daqui 7 horas, mas se Deus quiser, dá certo, né? Ó, gente, aqui tá o frango, eu temperei ele e ombro, tem que tá certo, já tá tudo temperadinho aqui, só no jeito, né, de fritar. E aqui tá o andu, ó. Não é muito andu, né, mas é o que deu pra catar, porque aqui já tá no finalzinho da safra do andu, já. Esse aqui já, a gente já caçou na carne a minha, tá certo? Não tem mais andu não, gente, já era os andu, acabou. Ele tá aqui mesmo, não tá catado ainda, eu vou catar, bem catadinho, né, e dá certo. Olha, aqui eu tô colocando já, eu vou fazer o banhão, né, gente, ó. Tá certo? E já já eu vou pegar essa panela pra fazer o macarrão, porque o macarrão é bom você fazer ele antes e deixar ele descansando, né, né, gente? Pra depois só temperar. Então é assim, né? Então deixa eu apagar o lugar aqui, ó, gente, senão vai ser água demais, pro amor de Cristo. Eu vou acender esse fogo aqui, que vai farrer bem no dinheiro, se Deus quiser, porque é o fogo maior, né, gente? Então eu vou colocar aqui essa panela e já vou catar esses andu aqui, né? Olha como é que está aqui, Brasil. Olha, eu vou colocar essa panela aqui, que é a do macarrão. Olha como ficou aqui. É elas que se viram, vai ficar no aperto mesmo. Aqui é a do macarrão e eu também já falei, aqui é a do baião, né, gente? Daqui a pouco também, assim que eu colocar o fogo, eu começo a fritar a carne, porque ela demora a fritar, porque é muito. Ó. Aí, o macarrão, gente, eu vou fazer um pacotinho daquilo, acho que dá, ó, um pacotinho fechado, né? E é isso. Agora sim, né, eu vou catar esse andu aqui, lavar bem lavadinho e colocar no fogo, né? Minha, minha gente, que a gente vai preparar, vou preparar aquela comida. A gente vai pela cidade, né, pelo jardim, porque a gente vai comprar algumas coisinhas pra fazer um café da manhã lá, bem bonitinho, né? Eu nunca fui lá, a realidade é essa, nesse balneário, vai ser a primeira vez na minha vida, que eu vou lá, minha gente. Nunca fui, e a Ana disse que lá é muito bonito, Lu e a Aninha, né, que elas já foram, assim, que eu nunca fui. Aí, o que que acontece? É, a gente vai fazer um café da manhã um pouquinho assim, diferente, né, gente? Porque como a gente não alugou o espaço, né, a gente não vai poder tá fazendo, tipo assim, um café da manhã com... É, com coisas que a gente pode levar pra fazer lá, entendeu? Tipo, a gente não pode levar goma pra fazer tapioca, não pode levar pão de queijo pra fritar, não pode levar batata frita, essas coisas, entendeu? Então, como hoje é sábado, o que é que a gente vai fazer? A gente vai, é, vai por a cidade... Eu tava dormindo mesmo. A gente vai pela cidade, e depois da cidade, a gente compra as coisas e vai pra lá, tá certo? Vai dar certo, se Deus quiser, então deixa eu ficar deixando aqui, levar e colocar no fogo. Catei, minha gente, ó o tanto, que não prestará pra uma tristeza, a gente não cata, joga na panela sem catar, né, ó. Mas aí, tá aqui, agora eu vou lavar, mas, gente, deixa eu dizer pra vocês, já tem 5,20, nem para essa, gente, essa que já é mais da água. Acho que a água do macau já tá querendo servir, eu acho, já, não sei se eu já coloco a sábado, tá 15,20. E essa daqui também, gente, que fogo bravo, pra não que cresce. É, gente, a cabeça da minha água, você só tá lá, não sei se eu mando, não é pra cozinhar agora, né. Mas olha, gente, que fogo bom, olha, já tá fazendo, vem dizer. Tá, gente, que fogo bom, olha, já tá fazendo, vem dizer. Tá, gente, que fogo bom, olha, já tá fazendo, vem dizer. Agora eu vou deixar ele cozinhar, gente, lembrando que o andor, ele é bem hora de cozinhar, tá certo? Então ele vai cozinhar daqui a pouco e eu coloco o arroz. Eu tô na dúvida se é 1,5 kg ou se é 2. Eu acho que é uns 2, porque vai mais ou menos umas 15 pessoas, gente, então acho que é uns 2 kg, não? O melhor sobrar do que faltar, amanhã sempre tem risco. Aí, ó, deixa eu dizer, agora eu vou colocar um pouquinho de óleo, sal e o macarrão no fogo. O pacotinho que eu faço pra vocês, que eu vou colocar todo ele no fogo, é isso, ó. Aí eu vou caber ele só no meu, só uma vez, e eu vou colocar ele no fogo, vai ser o pacote todinho, né, gente. Olha, porque sai um pouquinho de óleo e fica assim. Gente, eu sorri mesmo no tamanho da bacia, não foi, ó. Eu pensava que ia dar mardal, ó. Eu vou ficar mexendo de vez em quando, e esses que ficam aqui pra cima, né, quando foi cozinhando, vai amolecendo eles ficarem lá pra baixo. Então vai ser assim mesmo, eles que se virarem, essa parte desse tamanho. Eu vou ficar mexendo de vez em quando. Né, então é isso, hoje tá tudo bem encaminhado agora, né, graças a Deus. Eu já coloco a carne pra fritar e é isso, tamo assim por enquanto, gente. Ó como é que o macarrão tá, eu me disse pra vocês queiram amolecer, gente. Agora a gente tem que tá mexendo, porque eu não gosto do macarrão quando fica aquela papa, o bicho tudo apregado nos outros. Mas não tá apregado não. Eita, minha gente, achei um bolo aqui apregado, e agora? Deixa eu mexer aqui, é porque eu fui escovar os dentes, gente. Aí, ó, vou me dar uma mexida bem boa e desapregar. Tem que ficar mexendo de vez em quando. Já já eu vou tirar do fogo, porque não gosto de macarrão cozinhada demais, mas aquela papa mola, não tem jeito, eu não gosto não. Então eu vou já tirar do fogo, ó, porque ele já tá com a bomba, tá vendo? E já são 5h40, minha gente, vai dar certo, né, não? Vou já colocar a carne no fogo. E aqui, ó, vou temperar esse sandu também, que ele já tá cheirando, né, gente? Já tá cheirando aquele cheirinho bom de cozinhado. Vou temperar ele e vou colocar o arroz no fogo. Olha, gente, eu acho que eu consegui separar. Se eu não consegui separar, ficar juntado, eu tiro, né? Não vou daqui. Quero fazer um macarrão bem soltinho, se Deus quiser vai dar certo. Então eu vou deixar ele mexer e vou temperar o arroz no fogo, gente. Coloquei 2 quilos de arroz, ó. Aí eu tô aqui mexendo pra misturar, minha gente. Com essa concha desse tamanho, ruim de mexer aqui só. Mas dá certo. Acho que já são em 5h, não foi em 6h da manhã, mas tá perto, minha gente. Tô com medo de não terminar daqui pras 7h. Vou dizer pra vocês o horário que eu terminei de fazer esse amor, tá bom, minha gente? Então eu tô mexendo aqui, né, pra misturar os dois. E é isso, ó, um baião com quais arroz e quais reandumas. É assim mesmo, o baião, né, minha gente? O baião tem que ser mais arroz e que andumê. Agora eu vou testar o sal e tudo mais. Colocar a carne pra fritar e começar a temperar o macarrão. O bacia que eu achei pra fritar a carne foi essa daqui, minha gente, ó. Não tem. A minha, aquela que eu de fazer bolo, eu perdi. Ó, aí tá aqui o baião. Agora eu vou colocar essa carne aqui no fogo. Espero que dê certo, frita ela todinha. Aqui, minha gente, ó. Coloquei esse óleo, tá frio ainda. E eu já vou colocar a carne dentro e tampar pra ver se frita logo. Ficou assim, ó. Eu espero que dê certo, fritar certinho, minha gente. Não fritar certo e fritar errado. Mas vai ficar assim agora. Coloquei a tampa. E essa daqui, ó. Já são 6 horas da manhã, viu, Brasil? Olha, gente, já são 6 horas e 10 minutos. Eu tô atualizando vocês sobre a comida e a hora. Meu filho chegou aqui, ó. Aí, ó. Tá aí. E olha, gente, olha. A água sai uma carninha e aí fica assim. Agora eu vou ajeitar aqui o macarrão, ó. O macarrão vai ter muito tempero, né? Porque eu não tenho muita gorda bem, né, gente? Mas é assim. Aí tá aqui. Eu vou começar a partir de tempero. E começar a temperar. Tem essas duas tomates que eu acabei de lavar. Então vamos temperar. Eu acho que eu terminei esse almoço na hora certa. Olha esse baião, Brasil. O baião ficou pronto. Né? Ui! Já são 6 e 40. E olha só. Tá aqui a carne. Coloquei nesse fogo pra ver se fruta margeira. Olha que coisa linda, minha gente. Vou dar mais uma mexida. Ó. Aqui, ó. Eu sempreei do macarrão. Que eu vou já temperar. Já colocar um pouquinho de óleo. Refogar e colocar o macarrão. As crianças já acordaram, gente. Então, ali, Léo tá assistindo. Enquanto eu vou escovar os dentes de José. Que ele tá lá já falando no banheiro. Gente, Léo, tu não tá assistindo? Vamos já amarrar esse cabelo, né, mãe? Vou escovar os dentes e lavar o cabelo. Já tá aqui escovando os dentes, ó. Na cadeira. Porque ele é miúdo. Zé miúdo, né? Ficamos nos dentes. Voltando aqui. Voltando. Atualizando, né, gente? Eu parei de gravar. Porque eu só agitar as crianças, entendeu? Escovar os dentinhos. Aí amarrou o cabelinho do Lara. Deixei eles comendo uma coisinha. E voltei. Aí eu vou pegar esse óleo aqui mesmo. Do... Da carne aqui, minha gente. Pra poder... Ai, me perdi todinha. Pra poder ajeitar o macarrão, lembrei. Aí eu vou pegar esse óleo aqui mesmo da carne. Na carne já tá quase pronta, ó. Né? Tem gente que gosta de carne bem torradinha. Tem gente que gosta ela mais passada. Mais passada. Mais mal passada. Eu mesmo gosto de bem torradinha, minha gente. Então deixa eu dar mais uma fritadinha aqui, ó. Aí eu vou tirar óleo. Já pra ajeitar aqui o macarrão. Ó, o almoço ficou pronto, viu, minha gente? Ó, o baião tá aqui. O macarrão ficou desse jeito, minha gente. Olha. E a carne a gente colocou nessa bacia aqui. Porque nessa daqui, ó. O óleo ficou aqui. A gente transferiu a carne pra cá. Aí tá aqui os pratos. E as colheres. Diva ficou responsável. Então, aí foi tudo por conta de Diva. O Luciano tá aí terminando de ajeitar, né? E eu vou terminar de ajeitar as coisas pra gente ir, né, gente? Ó, terminei, ó. 7 e 1. Quarto na hora. Quarto na hora, não. Passou só um minuto. Então, vamos que vamos.